Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz trazendo para vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls e hoje para a gente estar falando aqui galera sobre contas a início de servidor cara quando você completa uma semana de server né como você pode estar analisando se sua conta está boa ou não o que você pode estar melhorando o cara e calma lá mano com uma semana ainda creio eu que você não acabou com a conta ninguém acabou com a conta ainda então respira fundo e vem comigo aqui que eu posso estar falando de alguns erros que você cometeu nesse período mas cara volta a dizer você pode reconstruir recuperar tudo com o decorrer do tempo então não precisa de desespero basicamente apenas seguir os conselhos que eu vou estar dando aqui no decorrer do vídeo então já vem comigo aqui cara que o sétimo dia é um dia muito especial porque basicamente cara o dia que você pega aí a sua é o seu Toshiro né pega seu Toshiro 3 estrelas além disso você também pega o seu Itigo tá você garante o seu Itigo aqui nas missões diárias é óbvio que isso imaginando que você está fazendo tudo né é na verdade é que até se você ficasse fazer duas missões você já consegue pegar o Itigo é dependendo do dia aqui vamos supor que é tiver sem uma missão do dia 1 sem a missão do dia 2 eu conseguiria já tá pegando o Itigo mas cara nem tem necessidade essas missões aqui são muito fáceis a maioria 99,9% da você acaba fazendo automático com a sua caminhada aí dentro do jogo cara então bem fácil no quinto dia aqui do evento de aniversário que é o sétimo dia de servidor basicamente você consegue já tá garantindo o seu Itigo mesmo que duas estrelas e é óbvio que mesmo duas estrelas para esse inicio ele já ajuda muito cara então olho aqui nessa primeira parte tá porque acaba sendo bem importante aqui já tá garantindo o seu Itigo juntamente com o Toshiro como eu falei em questão de disputa de força galera pelo Kenpachi cara se eu tivesse de dar um poder bom para sete dias de servidor tá e aí cara eu vou tá falando de coração mesmo eu acredito que algo em torno de 160 160k e tá 160 160k foi fora entenderam algo então de 160k para mim tá muito bom a Marley mas você tá com 186k aqui no seu canto galera é uma média tá é uma média de poder se você tiver entre 150 a 160k para sete dias não tá ruim alto eu tô com menos do que isso minha conta é um lixo não cara não é isso que eu tô falando mas acho que você começa a ter um destaque se tiver com mais de 150k você tá indo muito bem você tá safe na nave tá se você tiver com 180k mais aí você tá muito bem mesmo porque basicamente clã com 180k aqui na primeira semana você garante o seu Kenpachi 4 estrelas tá e esse é o objetivo de todo mundo é principalmente galera aí free to play cara se você com sete dias de esse jogo já garantiu o seu Kenpachi 4 estrelas respira e agradeça a Deus porque cara botar 5 estrelas no início só quem vai conseguir são a galera que fique no top 10 cara os 10 primeiros que chegarem a 300k de força vão conseguir o Kenpachi 5 estrelas e aí meu irmão se você não caixar não tem como tá então eu nem diria aí que o Kenpachi 5 estrelas deva ser um objetivo para quem tá jogando free to play não cara aí é mais um objetivo para quem tá caixando se você tá jogando free você garante o seu Kenpachi 4 estrelas em uma semana você tá bem pra caralho me desculpem aqui o palavreado mas a verdade é essa é mas cara você tá com 150k aqui 160k você tá bem mano você tá no cano certo jogue seus julgamentos se você tá com 140 130k quer dizer que sua conta tá um lixo que você tem que recomeçar não mas quer dizer que talvez você tenha que rever algumas questões aí em relação a sua conta cara eu vou tá mostrando para vocês como eu tô upando algumas coisas tá galera arquivo basicamente é legal você upar todos em 10 em 10 tá é vai ter alguns 12 alguns 10 que eu acabei passando um pouco sem querer mas basicamente eu vou tá consertando depois que não tem conta perfeita mano tem conta que você vai fazer o negócio certo observe que tá todo mundo nível 10 level 11 vai upando sempre em 10 e 10 porque dessa forma você consegue distribuir melhor o poder e também é aumentar mais sua iniciativa tá artefato cara foco em galera o do biaca por exemplo é muito bom mas só que completar um cara tô aqui tentando completar do it agora mesmo se utilizar tanque no momento no time mas foco em um artefato que vai ajudar você não fique upando um pano dois e já indo para outro esse aqui vai liberar depois mas não fica assim não foco em um artefato também pode fazer diferença salão da alma é chovendo molhado cara sabe que meu dragão e o meu tigre estão level 4 porque são os dois salões que eu tô utilizando no momento mas aqui o pássaro level 12 e é o tartaruga no level 2 indo para o level 3 já eu pego os dois lá para o level 4 agora vou botar o tartaruga level 3 o pássaro pássaro level 3 depois eu vou no tigre e no dragão botar os dois level 5 depois volto para o tartaruga por pássaro porque é que eu tô fazendo isso porque nesse momento cara minha formação basicamente é de dragão e de tigre tá então consigo tirar mais proveitos dessa maneira mostrar para vocês a minha formação atual basicamente esse time biakia unohana itigo quem parte juxirão e a soifon tá tentando fazer o time mais ofensivo porque dessa maneira me facilita tá passando modo história família beleza que é o foco principal pvp ele é muito bom muito importante mas o foco principal é o modo história aqui na arena tô no ranking 40 cara não tem nenhum problema o ranking 43 você não tá aqui é no top 10 é é é totalmente tranquilo e viável muita disputa muita gente se comendo não fiquem forçando é comprar ficha de arena vou comprar ficha de arena para ficar na top 10 cara se você não tem poder para se manter aqui não tem porque você fazer isso você vai gastar ficha você vai chegar aqui você vai tirar seu print mas daqui a pouco os caras vão começar a te chutar e aí não vai ter valido de muita coisa você ter gastado suas jades comprando essas fichas aqui beleza então fica esse adentro aí para vocês tomem cuidado também para não se empolgar aqui na arena é se conforme com o que vocês conseguem cara eu tô conformado aqui com o meu ranking 43 que é o que o meu pó aguenta nesse momento cara então tá bem belezinha não tem nenhum problema aos pouquinhos a gente vai chegando lá beleza aos pouquinhos a gente consegue invadir aqui o top 30 daqui a pouco top 20 e mais para frente quem sabe o top 10 a gente tá figurando por ali também beleza em questão de ranking marley qual ranking eu posso ficar suave em uma semana de jogo cara se mantenha no top 200 tá cara top 200 mas aí é pouca coisa eu quero top 3 eu sou foda não sei cara vai com calma família como eu falei no início do jogo tem muita cara que caixa cara olha para esse cidadão aqui ó já tá com biaco a 6 estrelas quem passa e 5 ele já pegou vip 12 porque ele já tá com as e v1 aqui ó já tá quase em 4 estrelas então vai com calma tem cara que esse cara aqui basicamente ele caixou uns 3 mil no jogo mano por baixo tá imaginando que ele esteja no vip 12 ele gastou uns 3 mil pouco aqui imaginando tudo que ele conseguiu então não dá para a gente competir com cara desse a o jogo é queixa o jogo não privilegia o free to play cara uma semana de jogo o cara botou 3 mil no jogo em uma semana a gente que tá ou as pessoas que estão sem colocar nada não tem como disputar no início mesmo não cara isso é natural não tem como querer competir em termos de poder geral da conta com ele logo no início isso aí vai ser com o tempo com estrutura da conta da gente que aí a gente consegue alcançar esses cidadãos mais é providos de dinheiro vai vamos dar essa palavra aqui o famoso rico né essa porra é rica só pode é e aí brincadeiras à parte da galera o cara separou dinheiro colocou já conheço muita gente que fez isso daí e gringo cara pra pra galera na gringa é bem menos dinheiro do que seria pra gente aqui no brasil beleza em termos de estrutura de conta cara que eu tava falando pra vocês a gente chega em um ponto bem importante aqui que basicamente são a forma de upar os personagens tá observem que é eu tô numa escadinha aqui proposital tá família porque eu tô fazendo os meus seis principais é óbvio que eu vou para mais eles tá você não tem muita lógica ser é ao inverso disso mas cara eu tenho que fortalecer todo mundo mas fortalecer todo mundo no melhoramento tá clã não é para você fortalecer a eu quero aumentar meu poder a todo custo aí eu vou chegar aqui no espírito marcial vou sair upando o espírito marcial de é sei lá de uriu de de noite personagens que eu não vou utilizar na conta vou sair gastando aqui e esse recurso galera para você o pai espírito marcial é recurso chato então conselho vocês não tarem fazendo isso outro conselho que eu dou é não promova esses personagens cara esses personagens que você vê assim que te dá muito fraga no início como por exemplo ganju rana taro não não promovam ele shed porque não promova com porque esses personagens eles têm o assou exclusivas tá que mais para frente no jogo quando você desbloquear a qualidade purple 2 né ou seja roxo mais dois aqui ó é você vai tá conseguindo sintetizar e aí não vale muito a pena você subir estrela desse personagem que você nem vai utilizar para nada e basicamente não conseguiu pau a sol depois então não o pintar não precisa sair o pando o próprio itico cara se vocês vêm aqui ó cadê ele e aqui vocês vão ver o meu tá três estrelas se eu quisesse aqui já tava quatro caminhando para cinco estrelas né a gente consegue bastante frag do itico no início do jogo então vocês vejam eu tô com 114 ação e 50 para quatro estrelas então basicamente aqui eu é e são 80 para cinco mano acho que é isso mesmo então basicamente aqui se eu quisesse talvez eu já já colocasse aqui o o itico próximo do 150 é o r né ele vai ser 100 então eu já poderia estar bem próximo botar o itico cinco estrelas tava voando com o meu itico aqui mas não é essa intenção tem gente perguntando como eu tô com uma quantidade boa de personagem galera pela primeira vez em todas as contas que eu fiz eu dei muita sorte no sumo tá nem nenhuma sorte de pegar ssr mas uma sorte de pegar muito sr principalmente r tá basicamente não tava repetindo nos sumos que eu tava fazendo tava sempre vindo personagens diferentes então isso faz muita diferença cara vindo muito personagem diferente mas independente se você não tiver com essa quantidade de personagens eu nem boto a quantidade média de personagem para você ter basicamente é isso aí vai variar muito de sorte cara que você tava tendo aí o que você tá tendo ou não nos sumos é e preste atenção nisso né sempre melhorem sempre melhorem sempre que você puder mas não a ponto de consumir sua evolução Marley como assim vou dar exemplo para vocês aqui no modo história cara olhem só onde eu já tô tá eu tô no limite tô faltando só o último stage da fase 10 que é o que empate daqui a pouco vou tá fazendo tô esperando encher energia acho que até posso fazer o ataque aqui já e aqui cara foi para o próximo capítulo nível 42 e olha que leve eu tô 39 então eu tô bem avançado tô bem tranquilo onde eu tô ali não tô atrasado no modo história tá tô no limite que eu posso estar nesse nível e é e eu tô pegando essa energia agora e tô gastando aqui pra tá upando todo mundo galera se vocês puderem eu comece pelos erros tá aí depois vocês vão usar esse r porque pros erros e gasta menos recursos para você upar então você consegue já deixar ali além de aumentar a porra geral você também vai estar aumentando a iniciativa podem upar o level de todo mundo sem pena nenhuma porque vale lembrar para vocês todos os personagens da conta vai estar pelo menos no level 62 cara que é quando você deixa o personagem dourado e libera a sua exclusiva tá então pelo menos até o level 62 todo mundo vai estar todo mundo vai estar upado então você pode fortalecendo o pano level tranquilamente não preciso desupar habilidade a mas eu vou para habilidade para subir power cara não faça isso é um gol de desperdiçado é outro recurso bem chato de você tá conseguindo decorrer do jogo para você tá upando tudo então não faça esse erro né não cometa aí essa blasfêmia cara de ser upando habilidade de todo mundo pelo menos não agora porque não vale a pena apesar da disputa de ranking então basicamente sete dias o objetivo é se manter entre os 200 porque os 200 primeiros players do game que chegarem é aqui em 180 mil né de 180k de força vão tá conseguindo quem parte quatro estrelas lembrando que esse objetivo quem parte quatro estrelas ajuda muito no início do jogo então basicamente é isso galera se esse vídeo te ajudou de alguma maneira esclarecer dúvidas caro até ideias do que você pode tá fazendo aí dentro do jogo deixa o like para fortalecer o canal caso não seja inscrito e se inscreve para fazer parte da família continuar recebendo muitos vídeos aqui do bis e deixa nos comentários aí tudo que vocês acharam qualquer dúvida eu vou tá respondendo vocês também aí nos comentários beleza grande abraço para todos vocês fique com deus até o próximo vídeo e falow o e e e e e e Obrigado.